Olá, seja bem-vindo ao resumo da quinta sessão ordinária do ano que aconteceu nesta última quarta-feira, dia 7 de março, aqui no plenário da Câmara Municipal de Jacarei. Está comigo aqui o jornalista Rodrigo Vieira, que também comentará a respeito dos projetos que foram discutidos e votados durante esta sessão ordinária, que teve aproximadamente 4 projetos estavam pautados na ordem do dia durante esta sessão ordinária, 2 deles acabaram sendo aprovados, vamos falar um pouco a respeito destes projetos, iniciando primeiramente pelo projeto de autoria do vereador Arildo Batista, projeto que denomina uma rua lá no distrito de São Silvestre, que hoje é chamado de Rua 6, passará a se chamar Rua Francisco Lopes, em homenagem a um ex-morador do bairro já falecido. Rodrigo, alguma informação importante a respeito deste homenageado Francisco Lopes? Bom, Márcio, o Francisco Lopes é um descendente de imigrantes espanhóis, que veio para o Brasil trabalhar, como muitos, na área rural, na agricultura familiar. Ele nasceu em 1944, ele é daqui de Jacarei, e ele trabalhou também na antiga fábrica de celulose, a papel simão, que hoje é a fibra, e ele também teve um trabalho muito importante na paróquia, era um trabalho muito importante religioso na paróquia do distrito de São Silvestre, e vai lembrar também que o bairro onde está localizada hoje a Rua 6, fica na Vila São João, que muitas vezes as pessoas confundem aqui com o bairro São João, que fica aqui perto da Praça dos Três Poderes, mas essa é a Vila São João, lá no distrito de São Silvestre. Perfeito, Rodrigo. Então, o projeto foi aprovado por aclamação, projeto que denomina a atual Rua 6, lá no distrito de São Silvestre, Vila de São João, por Rua Francisco Lopes, de autoria do vereador Arildo Batista, que inclusive esteve presente em alguns familiares do homenageado, houve comoção, como sempre quando acontece projeto de denominação. Passando para o segundo projeto, desta vez de autoria do vereador Paulinho do Esporte. Esse projeto o vereador decidiu retirá-lo, então vamos passar apenas a respeito do assunto de uma maneira geral, porque posteriormente, provavelmente, estaremos falando um pouco mais a respeito dele. Projeto que, de uma maneira geral, obriga hipermercados, supermercados, shopping centers, comércio de uma estrutura grande a ter obrigatoriamente cadeiras de rodas motorizadas e não motorizadas, para deficientes e pessoas com dificuldade de mobilidade, né Rodrigo? Posteriormente, nós vamos falar um pouco mais disso, mas em geral é isso? Exatamente, é só uma questão que eu conversei com o vereador logo depois da retirada, do pedido de retirada que o próprio autor fez, e o projeto foi retirado, ele colocou o seguinte, que ele fazia três classificações dos tamanhos dos estabelecimentos para comportar esse tipo de cadeiras, né? Então ele colocava assim que estabelecimentos comerciais de até mil metros quadrados tinham que ter pelo menos uma cadeira de rodas não motorizada. A segunda classificação que ele fazia é estabelecimentos de mil metros a quatro mil metros de tamanho tinham que ter uma cadeira de rodas não motorizada e uma cadeira de rodas motorizada. E aí que entrou a ideia do vereador de retirar o projeto para fazer uma alteração. Nesse aspecto, nos estabelecimentos de mil a quatro mil metros quadrados, ele só vai colocar a obrigatoriedade de uma cadeira de rodas não motorizada. Porque ele falou para mim, ele falou, pô Rodrigo, esses estabelecimentos não são tão grandes assim. Não precisa de duas cadeiras de rodas sendo uma motorizada. Então eu vou tirar esse item, cadeira de rodas motorizada, e eu vou depois apresentar de novo o projeto. Então foi esse o motivo que fez com que o vereador pedisse a retirada. Até porque a cadeira de rodas motorizada tem um custo bastante alto que o comerciante que vai acabar tendo que era cá por causa desta lei. Mas conforme dito, posteriormente vamos detalhar um pouco mais a respeito desta proposta do vereador Paulinho do Esporte, que foi retirada, mas logo estará novamente na ordem do dia. Passando agora para o terceiro projeto de lei, desta vez de autoria do vereador Paulinho dos Condutores. Este projeto foi aprovado por todos os vereadores e é um projeto que obriga a fixação em Jacareí de avisos com os números do Disque Denúncia de Violência contra a Mulher, que inclusive estamos na época do Dia Internacional da Mulher, algo que vem reforçar esta questão da violência. Rodrigo, como é que foi a discussão desse projeto? Tivemos uma aprovação unânime. Como que aconteceu? Tivemos até pessoas, inclusive, falando a respeito, vieram protestar a respeito da violência. É isso? Exato. Um grupo de mulheres, de grupos de movimentos e entidades sociais aqui da cidade, participaram das galerias, acompanharam nas galerias a votação desta proposta do Paulinho dos Condutores. O projeto coloca que essa fixação do número, o 180, vai ter que se dar em bares, restaurantes, lanchonetes, hotéis, motéis, pontos comerciais, enfim, uma série de estabelecimentos que vão ter que se adequar a essa publicação, inclusive os ônibus do transporte público municipal. Que é uma forma também, no projeto de lei, na justificativa desse projeto, o autor, o vereador, ele fala o seguinte, que é preciso tirar esse assunto, quer dizer, a violência contra a mulher, abre aspas, é um assunto que tem que deixar de ser de interesse privado para ser um assunto de interesse público. Quer dizer, é exatamente tirar do aspecto da porta para dentro da violência, que muitas vezes, a maioria das vezes, a violência contra a mulher acontece da porta para dentro de casa, ela acontece no ambiente privado. Então o que ele quer dizer com isso? É justamente dar publicidade para esse tipo de violência, torná-la pública e fazer com que as pessoas, muitas vezes a própria vítima, porque existe uma série de empecilhos que também a vítima se coloca, que ela não faz a denúncia, mas para que outras pessoas anônimas, inclusive, possam de fato fazer essa notificação e tornar pública essa violência que acontece muitas vezes de porta para dentro. Então essa é a ideia do projeto, é tornar público algo que acontece só no mundo, entre aspas, no mundo do ambiente fechado dentro de casa, no ambiente doméstico. Essa é a ideia do projeto, teve muita comoção, assim, no sentido de que as galerias são ocupadas pelas mulheres, manifestando apoio a essa iniciativa do projeto. Como você disse, o projeto foi aprovado por unanimidade, todos os geradores concordaram que esse é um tema importante e, nesse caso, a gente tem um depoimento de algumas mulheres que participaram aqui da sessão, nas galerias. Tem aí, acho que, o material para a gente acompanhar. Vamos ouvir primeiramente a Tatiane e a Pâmela, que vieram reforçar a respeito desse assunto. Vamos ouvi-la? Então, nossa presença hoje aqui é para mostrar que a gente existe, que a gente resiste, que a gente está o tempo todo existindo, mesmo que as pessoas não estejam enxergando a gente, não estejam enxergando essa violência. A gente existe, ela está acontecendo e não é culpa da mulher, o aprisionamento psicológico existe dentro do relacionamento, estupros conjugais existem e essa violência não está sendo falada. Então a gente está aqui para mostrar que a gente existe, que a gente tem poder de voz, que a gente tem poder de estar aqui, por mais difícil que seja. Já tem muitas mães que tiveram que mobilizar agendas para estar aqui, de trabalho, porque é um horário, nove horas da manhã não é fácil para todo mundo estar aqui, todas as pessoas trabalham. Então a gente está aqui para mostrar que a gente existe e para não deixar projetos de lei como Escola Sem Partido passar, para não deixar projetos de leis que sejam contra a liberdade de expressão passar, porque a gente precisa ter a liberdade de expressão mantida e a Constituição Federal ser efetivamente mantida. Isso que a gente talvez também não seja troféu, entendeu? Que mulher é assim, ah, porque mulher, a gente tem que dar aval para elas, que não sei o que. Não, a gente só quer a igualdade, entendeu? E é isso que nós pregramos, entendeu? Nada mais do que o direito, assim como a Constituição diz, assim como é o direito nosso, entendeu? Com mulheres que são mães, mulheres que trabalham, mulheres que são como homens, sim, entendeu? E a gente só quer a igualdade, quer o direito. Por isso que a gente vem aqui lutar por outras mulheres que estão lá fora que não podem estar aqui no momento. Perfeito, então, ouvimos duas representantes do público feminino que estavam durante a apreciação do projeto. Só voltando um pouco ao projeto do vereador Paulinho dos Condutores, este aviso, no qual deverá ser obrigado a esses estabelecimentos fixar, deve conter a seguinte frase, violência contra a mulher, denuncie, diz que 180, central de atendimento à mulher, diz que 39515614, delegacia de defesa da mulher, ou seja, o aviso conterá esta informação especificamente com multa para quem não cumprir com esta sentença, multa de 15 VRMs, que é o valor de referência do município e, após a sanção do prefeito, os estabelecimentos ainda vão ter em torno de 90 dias para se adequarem a esta nova norma. Só uma coisa, Marcio, esses 15 valores de referência do município dão em torno de 953 reais a multa. Perfeito. Temos também uma sonora a respeito do projeto do próprio autor, o Paulinho dos Condutores. Vamos ouvir. A nossa luta em relação à mulher é muito grande, a gente sabe que tem muito ainda para avançar e esse projeto vem colaborar um pouco contra a violência, a violência contra a mulher. E hoje nós achamos um poder público muito omisso em relação a isso, mulheres ainda são agredidas, são violentadas nas ruas, nos espaços públicos e nada se faz. E aqui em Jacareí, uma das coisas que a gente está brigando com a prefeitura, já cobramos, a prefeitura está em fase de estudo e a casa briga para a mulher. Com isso, vai ajudar muito aqui em Jacareí, então a gente está cobrando nessas políticas públicas voltadas para a mulher e aí temos certeza que vai avançar cada vez mais. Está aí o autor do projeto, o vereador Paulinho dos Condutores, comentando a respeito da sua proposta que foi aprovada e que logo pode ou não ser sancionada pelo prefeito Isaías Santana. Temos também, ainda a respeito deste projeto, uma sonora da Maria Aparecida, ela que é presidente da ONG Espaço Mulher, que também veio participar, veio verificar a aprovação deste projeto. Vamos ouvi-la. É um trabalho que nós apresentamos para o vereador Paulinho, no sentido de estar divulgando os mecanismos para essa mulher denunciar a violência. Então, o 180 é do governo federal. Qualquer mulher pode ter acesso a esse 180 para fazer a denúncia, ou a mulher, ou um vizinho, ou alguém que tome conhecimento dessa violência, ela pode ligar para esse 180. Então, é importante a informação veiculada na cidade, nos ônibus, e que a mulher, às vezes, não sabe nem que número ela deve ligar para fazer essa denúncia. Então, já é um ganho para a cidade ter essa divulgação, que já era para ter sido feita há muito tempo, porque hoje, somente com a informação é que você consegue diminuir isso, ou acessar esses serviços a todas as mulheres de Jacareí. Para que você que ligou a TV agora e está sintonizando na TV Câmara de Jacareí, estamos falando da quinta sessão ordinária que aconteceu na última quarta-feira, dia 7 de março, aqui no plenário da Câmara Municipal de Jacareí. Falamos, então, a respeito dos três primeiros projetos, o primeiro projeto aprovado, de denominação, o segundo projeto de autoria do vereador Paulinho do Esporte foi retirado, e este terceiro projeto, que estamos comentando, de autoria do vereador Paulinho dos Condutores, foi aprovado por unanimidade, passando agora para o último projeto, que foi adiado por três sessões. Este projeto, que é de autoria da mesa diretora, que é composto pelo presidente, Lucienar Paulciano, primeiro secretário, Ávila de Madureira, e a segunda secretária, a vereadora Márcia Santos. Rodrigo, este é um projeto que fala a respeito de duas questões distintas, o regimento interno da TV Câmara de Jacareí e uma possível criação de um conselho editorial também da TV Câmara de Jacareí. Ambos estão no mesmo documento. Os vereadores decidiram adiar esta proposta. Explica para a gente o que, de fato, se trata disso. Isso, exatamente. Você colocou o ponto principal. O projeto trata de dois assuntos que têm relação com a TV Câmara. O primeiro deles é a questão do regimento interno, é aquilo que dá a diretriz dos trabalhos aqui da TV Câmara de Jacareí. É a nossa bússola, vamos dizer assim, condutora dos nossos trabalhos aqui dentro. Isso já é executado, vamos dizer assim. O regimento interno já existe. Os trabalhos aqui da TV Câmara são baseados em conformidade com o regimento interno. É a nossa guia-mestra dos trabalhos. Isso está sendo aperfeiçoado. Esse projeto visa aperfeiçoar esse regimento que já existe. Outra questão é o conselho deliberativo da TV. Ele já existia de uma forma que nunca tinha sido executada antes. Por isso que os projetos da semana passada trataram dessa revogação dessas leis para que essa lei agora pudesse ser colocada em votação e, enfim, pudesse ser aprovada. A questão do adiamento em si foi um pedido do vereador Valmir, do Parque Meia Lua. Ele fez esse pedido de adiamento por três sessões, porque, segundo o vereador, ele considera que existe, na questão do conselho, da composição do conselho, a parte que falta da sociedade. Foi esse que é o argumento que o vereador usou para poder solicitar esse adiamento. Inclusive, a gente tem um depoimento do vereador Valmir, que é o solicitante do adiamento. A gente podia ouvi-lo. Eu pedi o adiamento para três sessões, porque no projeto eles estão retirando o conselho dos munícipes. E aí fica o que acontece na Câmara, que vai virar uma política. Então, o povo também tem que participar. E outra coisa, quem paga a TV Câmara são os munícipes, são a população da cidade de Jacareí. Então, achei desagradável isso. Conversando com o vereador, nós pedimos adiamento, ou pedimos adiamento, foi votado só para nós resolver esse problema. Tá, então, projeto adiado por três sessões. Posteriormente, vamos discutir um pouco mais a respeito deste conselho. O vereador Valmir opinou a respeito do motivo do adiamento. É projeto da mesa diretora, que dispõe sobre o regimento interno da TV Câmara e também sobre a formação de um conselho editorial da TV Câmara. Como disse, posteriormente, vamos tratar um pouco mais detalhadamente sobre este assunto. Tivemos, então, estes quatro projetos. Um projeto aprovado, um projeto retirado, aliás, dois projetos aprovados, um projeto retirado e o outro adiado por três sessões. Esta foi, então, a quinta sessão ordinária do ano, que aconteceu no dia 7 de março, quarta-feira, aqui no plenário da Câmara Municipal de Jacareí. Esperamos que tenha gostado. Continue com a gente. TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade.